Também é comemorado o dia do policial, policial civil, militar. A data é porque Tiradentes, ou Joaquim José da Silva Xavier, é o patrono das polícias. O delegado Paulo Josafar, que é um querido de toda a imprensa, enviou um vídeo pra gente parabenizando os policiais de todo o estado. Polícia Civil, meus parabéns a vocês todos que nesse dia a dia estão na luta. Eu quero deixar um abraço fraterno para todos os policiais. Um momento muito difícil que o Brasil e o mundo vem passando. Policiais civis e todo o corpo policial trabalhando, dando sua contribuição à Polícia Civil da Paraíba. Muito obrigado. Nós é que agradecemos ao senhor, doutor Paulo Josafar, pelo empenho com a nossa segurança diariamente. O senhor está sempre à disposição de passar esclarecimentos, atender a nós da imprensa. Eu já tive a oportunidade de acompanhar diversas cenas de crime onde o senhor estava por lá. e sempre muito atencioso. Teve um dia que ele até me deu uma barrinha de cereais e a história da gente vem se cruzando há muito tempo, doutor Paulo. Desde a época em que eu fazia rádio ainda, tá bom? Então, em nome do senhor, o tambal da gente, parabeniza todos os policiais do nosso estado. Lembrando que agora você fica com...